Música Socialismo científico, marxismo. Vamos lá. Dentro dessa ideia, dessas ideologias do século XIX, uma delas é a seguinte. O socialismo, ele é um pensamento que ele vai criticar a desigualdade e aí tentar trazer uma solução para a exploração operária, para a desigualdade que está existindo, beleza? Tem dois caras, Karl Marx e Friedrich Engels, que eles vão começar a trabalhar uma série de teorias, de ideias, escrever um monte de livro. E dentro dessa ideologia que eles estão trabalhando, a solução que eles vão apontar vai ser a seguinte. Primeiro, existe um grande inimigo da classe trabalhadora, ó, a propriedade privada, tá? Então é necessário acabar com a propriedade privada, não é? Ela é que traz a desigualdade. Aquele que tem, tira o direito daquele que não tem. Muito bem, gente, é ele que está falando, são eles, tá? Eles. Esses caras estão criticando a propriedade privada, muito bem. Com isso, qual que é a solução que os meninos aqui apontam? O trabalhador, ele deve se organizar e o trabalhador tem que ir à luta. Então ele vai lutar contra o Estado, ele vai lutar contra as forças armadas e aí ele vai tomar o poder, né? Então vai ser necessário uma revolução, a saída do povo para a rua, né? Vai para o quebra-quebra, vai para a pancadaria. E aí o operário, ele toma o poder. No momento que ele toma o poder, aí ele vai assumir o controle do poder. Significa que ele vai ficar rico? Não, pera, isso é a ideia, a ideia deles. No momento que ele assumir o poder, tomou conta do Estado, ele vai estabelecer a ditadura do proletariado. Oh, o que é isso? O operário assumiu o poder, ele vai começar a impor, de cima para baixo, do Estado para a sociedade, o igualitarismo, condições básicas necessárias, iguais para todos, tá? Saúde, alimentação, transporte, energia, cultura, educação, tudo mais, tá? Igual a todos. Dentro dessa ideia da tomada do poder, aí o operário, ele estabelece a estatização. Então tudo passa a pertencer ao Estado. Terras, bancos, fábricas, o trabalhador, ele vai tomar conta de tudo. Dentro dessa ideia de um Estado sob o comando do operário, na visão de Karl Marx e Engels, estabelece a igualdade social. Tá ok? Tranquilo? Essa ideologia aqui, galera, por ela trazer essa solução, que é o operário assumir o controle, ela tem um tom que foi entendido como sendo uma ciência. Existe uma solução científica. Por isso a denominação socialismo científico. Mas no caso, como Marx acabou ficando como grande cabeça, ganhou aí o nome dele, marxismo. E aí alguns movimentos que vão surgir depois, no século XX, vão trazer à tona aqui a ideia marxista, revolução russa, outros movimentos, por exemplo, dentro da hora que tem a formação do governo socialista em Cuba, e aí movimentos para a África, movimentos para a Ásia, revolução chinesa também e tal, vão trazer essa característica marxista, a tomada do poder pelo operário. Beleza? Beijo. Tchau. 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 Tchau.